Uma sonda metálica maciça e homogênea com densidade de 8 gramas por centímetro cúbico, quando totalmente submersa na água tem peso aparente 10 newtons menor do que o peso real. Então tem uma sonda mergulhada na água. Coloca aqui como se fosse uma bola, uma sonda assim, umas anteninhas assim. O que é o peso aparente? Quando você coloca uma pessoa na água, você carrega uma pessoa fora d'água, tem aquele pesão. Agora pega essa pessoa, coloca na água e tenta levantar. Fica bem mais leve. Por quê? Parece mais leve porque o empuxo está te ajudando. Então o peso aparente é menor que o peso real devido ao empuxo. Você colocar aqui as forças, eu tenho o peso real devido à ação do campo gravitacional e tenho aqui o empuxo te ajudando a reger o objeto. Então eu quero que você entenda que o peso aparente nada mais é que o peso tirando o empuxo que está te ajudando. Por isso parece menor. Ele falou que o peso aparente é 10 N menor que o peso real. Então ele é P menos 10. Aí você vai chegar em uma conclusão que você poderia chegar sem equacionar. Corta o peso aqui. Eu fiz antes de terminar de ler. Vou terminar de ler. Menos é igual a menos 10. Então é igual a 10. Ou seja, essa diferença entre o peso aparente e o peso real é culpa do empuxo. Então quando ele fala que o peso aparente é 10 N menor que o real, ele já está te dizendo que o empuxo é 10 N. Porque essa diferença, esse que faz ficar menor, esse valor menor, é o empuxo que está te ajudando. Então mesmo sem equacionar aqui, você já deveria poder falar que é porque o empuxo é 10. Só lendo o texto. Mas aí eu provei, tá? Didática. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Lembrando aqui, vamos lembrar que a densidade, que é a conversão, essa a gente vai precisar aqui, precisa em vários outros exercícios, de grama por centímetro cúbico, que é muito usado em exercício, e o SI, que seria quilograma por metro cúbico, que vira e mexe precisa, para converter você multiplica por mil. Claro que se quisesse converter do quilograma para o metro cúbico para grama por centímetro cúbico, divide por mil. Eu acho que isso aqui vale a pena memorizar, porque cada vez mais tem sido necessária essa conversão em questões que eu tenho feito. Então ele deu a densidade em grama por centímetro cúbico, mas olha que a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, tá? A sinal alternativa é que expressa o peso real da sonda metálica. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, sabendo o empuxo, uma sonda totalmente submersa. Ah, vamos lembrar também a equação do empuxo, né, gente? A equação do empuxo nos diz que ele é igual à densidade do líquido, aqui usei a letra mi, mas pode ser a letra d, tá? Como o líquido ocupa todo o volume ali, eles acabam tendo o mesmo valor nesses casos, a massa específica é a densidade, vezes o volume imerso do objeto. Como aqui ele está completamente imerso, esse volume imerso vai ser todo o volume da sonda. Vou fazer aqui. Então o empuxo é a densidade do líquido, cuidado que às vezes a pessoa coloca da sonda aqui, não esqueça que é do líquido, vezes o volume imerso. O empuxo é 10, a gente já viu, né? A densidade do líquido é 10³, 1 grama por centímetro cúbico, são 1.000 kg por metro cúbico. A gravidade é 10, e o volume imerso é o volume total da sonda. Então eu vou achar que o volume total da sonda é 10, dividido por 10⁴, que é isso aqui, passa dividindo. 10¹ por 10⁴ vai dar 10⁻³. Como eu usei SI, isso aqui já está em metros cúbicos, certo? Agora, com o volume e a densidade da sonda, eu consigo só a massa. E com a massa vezes a gravidade, eu consigo o peso real da sonda, que é o que ele quer. Então vou usar aqui densidade, é igual a massa e volume. Não coloquei ali nas equações, deixa eu colocar também. Ficar aqui. Massa e volume. A massa, então, é a densidade vezes o volume. Portanto, a massa é a densidade da sonda agora, porque eu estou usando os dados da sonda, não é mais um empuxo. 8 gramas por centímetro cúbico e vai dar 8.000 kg por metro cúbico. O volume, 10⁻³ metros cúbicos. Já corta 10³ com 10⁻³. Eu tenho a massa da sonda, 8, como eu fiz no SI, quilogramas. como ele quer o peso, basta lembrar aí da dinâmica que peso é massa vezes gravidade. Portanto, é 8 vezes 10, ele deu a gravidade ali 10, que vai dar 80 newtons. gabarito, B de bola. E aí E aí E aí E aí Tchau.